Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Vou pegar mais o uísque, que eu já tô chapadão É cinco dias louco, de muita apiração E a safada joga raba em cima do macetão Elas cola com nós, que nós tá com cifrão E a novinha fica louca e que capa os malandrão De copão na mão, tem que ser transparente Bota mais uísque no gelo, que o álcool já foi pra mente Elas fica forte e não se contém Sabem que é fevereiro e ninguém é de ninguém Oh, vem, safada, vem, sem muita preocupação Embora, cadê o uísque e clica no macetão Oh, vem, safada, vem, sem muita preocupação Embora, cadê o uísque e clica no macetão? Oh, é cinco dias louco, é cinco dias louco, de muita apiração De copão na mão, tem que ser transparente Bota mais uísque no gelo, que o álcool já foi pra mente DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Embora, cadê o uísque e clica no macetão? Oh, é cinco dias louco, de muita apiração E as safadas jogam a raba em cima do macetão